Eu não sei porquê a vida é assim São tantos procurando outro alguém Pra poder continuar, seja lá onde for Ei, você que está sofrendo como eu Que tá passando pelo que eu passei Hoje sinto assim tão só Hoje eu canto pra você Ah, você que tem vontade de parar Parar o tempo e pedir pra voltar E reviver aquele grande amor Eu também queria ver ela voltar Também queria ver a gente se acertar A bela história de nós dois Não se sinta só Você vive como eu Não se sinta só Você ama como eu Não se sinta só Você vive como eu Não se sinta só Você ama como eu Não se sinta assim Ah, você que tem vontade de parar Parar o tempo e pedir pra voltar E reviver aquele grande amor Eu também queria ver ela voltar Eu também queria ver ela voltar Também queria ver a gente se acertar A bela história de nós dois A bela história de nós dois Não se sinta só Eu também não se sinta só Eu também não se sinta Eu também não se sinta assim